Olá, meu nome é Luciana Rodrigues e eu sou consultora empresarial. Um dos serviços que eu presto para os meus clientes é o desenvolvimento de ferramentas para gestão e controle das informações. E esse foi o principal motivo pelo qual eu busquei esse curso de Dashboard. Eu fiz um masterclass, adorei a dinâmica, a forma como que foi explicado, a qualidade dos vídeos, a simplicidade das informações. Muitas coisas pareciam extremamente complicadas de se fazer, foram aplicadas de forma muito fácil de entendimento e tudo mais. Os principais resultados que eu obtive com o curso oficial do Dashboard foi, primeiramente, de layout. O trabalho fica muito bem apresentável, as informações ficam muito bem organizadas, a disposição, a ideia que foi passada de como montar, de como analisar, a praticidade das informações analisadas, de como montar as bases. Isso tudo agregou muito no meu trabalho, facilitou muito o meu dia a dia e, com certeza, é aprimoramento, é prática e eu já estou desenvolvendo para todos os demais clientes, em cima do que foi proposto, em cima do que eu aprendi. E eu aconselho quem é da área de análise, quem possui empresa, seja qual for o seu segmento, busquem se aperfeiçoar nessa ferramenta, é excelente. Para todos os momentos, é para todos os locais, é para todos os segmentos, realmente.